MÚSICA Salve galera, tô com o Las Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Acabou disso aí, atualização no jogo aí, beleza? E novas informações aqui bem legais para vocês aí, beleza? Então deixa o likezão para fortalecer o canal aí, ó Então, novidades aí da versão 1.19.8, certo? A 30ª e a 31ª temporada Eita pega que a geração já tem duas temporadas prontas aí, mano Já faz tempo desde a primeira temporada, né? Com certeza Começou em agosto de 2019, tá galera? Que foi praticamente quando eu comecei a gravar o Last Day, né? Galera, pode ver que a minha conta, ela se inicia lá em 2019, né? Agora, esta atualização traz a 30ª e a 31ª temporada Trilhamos um longo caminho para chegar até aqui E temos duas boas notícias Primeiro, não vamos parar de trabalhar no jogo, né? Então já deixou bem claro aí Ah, que primeiro falei, não sei o que Não Segundo, muitas recompensas, ó Vamos ver, né? Vamos analisar isso aí, né, velho? Algumas exclusivas Hum, né? Esperando por você, como de costume, né? E olha aí, galera Bancadas adicionais, ó Agora você pode aumentar a quantidade de recicladoras e fornos de função Refinados em até duas unidades Cada expansão do limite de construção está disponível na loja do jogo Comprando, né, galera? Mas vamos lá que a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso E galera, voltando E tá pegando Caraca, foi o transporte, tipo, barato, né, mano? Olha isso aqui Agora a gente tem a opção de estar utilizando mais de uma recicladora, hein, mano? Vamos dar uma olhadinha aqui na loja aqui Certo? Cadê? 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 Vamos pra cá Vamos pra cá Tá? E olha aí, galera Apareceu a geladeira Permite armazenar grandes estoques de comida, galera Por 15,59 Depósito ele já estava Agora aqui, recicladora permite desmontar itens desnecessários para pegar seus componentes Mais uma bancada que ela vai te entregar 50 pontos do VIP por 15,59, tá, galera? E forno de função refinado, ó Por 15,59 também Então a gente consegue tá adicionando, hein? Sucesso demais, tá, ó Olha isso aí, galera Agora dá pra tá adicionando duas de cada uma dessas bancadas Demorou muito tempo pra poder tá adicionando Vou falar pra vocês, tá? Não vou nem reclamar de ter colocado isso no pago, não Pois foi uma das coisas que eu tinha falado há muito tempo atrás, né, galera? Que eles estão moscando Eles deveriam ter colocado isso daí Nem que seja pra colocar pra comprar na loja, né? Eu até falei, mano, um tempo atrás Esse cara falou, mano, aqui é firmoso Que esses baratos aí ela poderia colocar pra vender, né? Tudo mais ali Como já tem o depósito, né? E foi dita e feita Ela fez isso daí, né, galera? Deixa eu entrar aqui no assentamento Acho que não teve mudanças nenhuma aqui não, né? Então é isso mesmo, tá? Essa atualização, ela foi a implementação aí desses novos recursos, né? Colocou as bancadas e tudo mais E da 30ª e 31ª temporadas, galera Que elas já estão aqui no jogo Deixa eu ir lá na base, lá, pra ver se teve alguma diferença lá na base Deixa eu sair por aqui mesmo, né? Vou voltar lá na base, lá, pra ver se tem alguma coisa nova nos guarda-rutas E olha aí, galera Temos o traje, hein? Reagente, ó! Esse aqui é o traje do bombeiro Encontra nas recompensas do calendário, tá? Então ele vai vir na temporada 31, tá, galera? A roupa do bombeiro aí, né? A grande casca Que tá querendo, né, galera? Que é a temporada 29, VIP, né? Tá? Beleza? Então acreditei em essa roupa íntima Não sei se vai ter dia dos mortos, tá? Aqui a gente não tem muita coisa Mochila Ver se vai ter alguma mochila aqui que dá pra gente já ver Tá, que eu acho que não vai ter nada não, tá, galera? Por enquanto, ó, parece que não tem nada não Certo É, 14 da temporada Vamos ver a moto ali Então ele esteve ali também É, novos recursos Mano, se você curtiu aí, mano Deixe o seu likezão já pra fortalecer, tá, mano? Se inscreve no canal aí pra você não perder Nenhuma informação Que a gente sempre traz Tudo aqui sobre o Last Day, tá? E olha aí Temporada 31, galera Olha aí a moto que vai vir na temporada 31 Certo? Modelo Sirio E essa outra aqui na temporada 30 Modelo Menta As motos... As motos ficou meio assim, tá, galera? As motos ficou meio assim Modelo Menta Hum... Sei lá, hein? Beleza Vamos dar uma olhada aqui Será que vai vir na calendário de eventos Essas motos aqui, galera? Os modelos exclusivos Eita, nada Da nossa Aí, mais uma atualização Que vocês ficam sem a modelo matador de zumbis Hein, galera? Que tenso, hein, mano? Beleza, mano? Obrigado pela sua presença E audiência aqui, mano Se inscreva no canal Grande abraço E... Fui! Sucesso, galera Deixe seu comentário aqui, mano Que isso fortalece demais o canal aí Beleza? Tamo junto Deixe seu comentário